Essa mesma lógica que você está aplicando para analisar o que a Rússia está fazendo, a gente serve e aplica ela igualzinha, sem tirar nem pôr, para todo o resto do mundo. Uma pergunta, se é assim, você acha que tem mocinhos e vilões nessa história? Dentro da visão realista, a gente não precisa ainda trazer a questão moral. Só que a visão realista não é a única visão que explica o mundo. A sua visão, você acha que tem certo e errado nesse conflito? Tem. Por quê? Porque tem outras nuances que não podem ser descartadas. Quais? Primeiro, existe uma regra ou uma lei nas relações internacionais. Talvez a única lei que pare de pé. Os teóricos de relações internacionais viram e falam assim, se tem uma coisa que sustenta o mundo é democracias não entram em guerra com outras democracias. E aí, essa corrida de medo racional, de dilema da segurança, de corrida armamentista, simétrica, que eu descrevi para um lado de cá e que você trouxe do lado de lá e que são iguais, com democracias elas não existem. É, porque isso daí era uma sensação que eu tinha, porque assim, estamos em 2022, cara. Porra, em 2022 a gente está falando de guerra, parece que a sensação é que a sociedade não evoluiu, a humanidade não evoluiu o suficiente para ainda ter esse tipo de problema. É, tem gente que acha que a guerra é uma questão, um fruto, um resultado de um problema cultural. Ou seja, como várias coisas deixaram de existir. Por exemplo, duelo. Lembra que a gente resolveu o problema no duelo, né? Armado. Virava, andava e atirava um no outro. Isso não existe mais, isso saiu de moda. Isso é completamente... Então, tem gente que acredita que a guerra pode virar isso. Só que, se você não tiver os elementos colocados, você não constrói a confiança. Você não elimina esse dilema da segurança da corrida armamentista, do medo do meu vizinho vir tirar o que ele quer de mim. Como que você precisa resolver isso? Você precisa criar leis. E aí a gente vai entrar num outro problema gigante. Como é que você vai criar leis para o mundo? Não existe. Por quê? Primeiro não existe autoridade competente para fazer isso. Depois, nós vivemos numa torre de Babel. Literalmente. E eu presenciei isso na prática. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança. E ali você tem todos, sei lá, 193 países do mundo juntos. Cada um falando uma língua. A reunião do Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante que cuida da guerra e da paz no mundo, você tem os cinco países permanentes e dez outros rotativos. E numa mesa... Quais são os cinco permanentes? Desculpa. São os cinco que são autorizados a terem bombas atômicas. Que é Reino Unido, França, Rússia, China e Estados Unidos. Esses países são especiais. Esses aí, eles são autorizados. Não quer dizer que os outros países também não metam ao louco de ter bomba atômica também. Os outros têm, mas eles estão violando ou não assinaram o Tratado Internacional. Existe um tratado que se chama Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado trata cinco países como especiais. Eles são diferenciados. Quem são? Os garantidores da paz do mundo. Os cinco permanentes do Conselho de Segurança. A Rússia está lá. Está lá. E ela tem o direito de ter a bomba e tem o direito do veto. Mas voltando para a nossa reunião do Conselho. E aí, assim, o diplomata russo, ele senta lá e faz um discurso. Em que língua que ele faz o discurso dele? Em russo. Em russo. O diplomata francês está ouvindo por uma orelha ele falando em russo. E na outra ele está com o fone de ouvido com a tradução simultânea para ele entender. Imagina essa conversa. E cada hora um fala. É uma verdadeira torre de Babel. E assim, eu estou falando do idioma. Mas imagina as diferenças de costumes, de valores. O papel da mulher. O papel da criança. Educação. Alimentação. Sei lá. Tipo, o gado é sagrado na Índia. Aqui a gente come muita carne. Imagina você sentar e falar assim. Tá bom, agora vamos fazer regra para a gente conviver todo mundo junto. Jamais. Nós não estamos nem perto disso. O Roque, eu queria explorar um ponto com você. Você colocou o seguinte. O princípio de que uma democracia não ataca outra democracia. O que é um princípio muito claro. Eu acho assim que é quase... Eu falei disso, mas esse é um ponto que a gente tem que expandir. É quase... Exatamente. O que eu queria trazer dentro desse ponto é o seguinte. Como pensar essa situação quando dentro de uma democracia você tem uma parte do país que não se identifica com o resto do país e eventualmente se identifica com outro país? Porque uma das discussões iniciais nesse caso, sobretudo se você pensar em Crimeia e Donbass e tal, mas sobretudo Crimeia, é que dentro da Ucrânia há uma parte da população que não se identifica como ucraniana, dada a história da região. E esse é, no final das contas, um dos argumentos usados internamente na própria Rússia para a manutenção da moral desse conflito. Enfim, que obviamente tem outra pegada na prática, do ponto de vista do que está acontecendo, dos propósitos do Kremlin, que a gente sabe muito bem. É óbvio que eu estou alinhado com você, é óbvio que eu acho que você é tremenda de uma violência internacional, eu nem dúvida disso, uma coisa gravíssima que está acontecendo, é um ataque da Rússia sobre a Ucrânia. Para mim, assim, não tem meias palavras, mas esse é um argumento muito forte. Como é que você responde a esse argumento? Então, esse é um problema porque isso tem a ver com as identidades das pessoas. Exatamente. Então, assim, antes da gente ter o Estado-nação, o que a gente tinha? A gente tinha império, tinha reinados, tinha tribos. E por que o Estado-nação é um avanço para a humanidade? Porque pela primeira vez na nossa história da humanidade, nós conseguimos reunir um número de pessoas debaixo da mesma guarda-chuva, da mesma família. Mas que número? Um número gigantesco. São 215 milhões de brasileiros juntos que somos da mesma família. Isso trouxe escala de desenvolvimento, de riqueza, de parceria, de confiança, jamais vista. Capaz da humanidade criar coisas que ela nunca conseguiu criar antes, com o nível de divisão, de dominação que tinha antes. Qual é o problema? O problema é quando você passa a olhar para essa sua identidade familiar de país, de nação, e você começa a ficar com raiva do outro. E não foca no amor do que é parecido com o seu. E foca no ódio do que é diferente do seu. Que aí é um fascismo, por exemplo. E o outro problema é quando você olha e fala assim, eu não faço parte dessa família. Eu quero me separar dela. Tem muita gente que quer se separar no mundo. E aí você fala assim, ah, mas elas não deveriam poder se separar? Bom, se a gente desestruturar esta forma de organização que a gente chegou até hoje, vai ser um retrocesso. Por quê? Porque primeiro que um divórcio, ele na maioria das vezes não é amigável. Essa separação não vai ser suave. Ela vai ser com briga e com guerra. Se ela não for com briga e com guerra, você está diminuindo essa potência de união e confiança familiar. Então, eu penso o seguinte, o Brasil, em vez de ter todo esse conjunto diverso, plural, de essa riqueza toda combinada, ele vai ter menos disso. É que o Brasil é um país que tem uma distribuição que é diferente, por exemplo, do caso da Ucrânia, em que você tem regiões, as regiões mais separatistas, que efetivamente tem, do ponto de vista identificatório, de língua e tudo mais... Com a Rússia. Uma associação muito maior com a Rússia. E esse é o argumento difícil, na minha visão, de que a gente tem que trabalhar e responder muito claramente, com muita precisão, porque é como se fosse o nosso calcanhar de aquilo. Nossa, assim, eu claramente acho essa invasão uma barbárie. Isso aqui é um argumento que a gente tem que responder. A gente tem a obrigação de responder isso daí. Todo mundo que disser que quer se separar, nós vamos deixar? Não, mas o problema é que você tem países que têm distribuições étnicas e culturais que não são homogêneas. Então, a questão aqui não é sobre qualquer país, é sobre como a gente olha para um conflito que envolve regiões que são em si separatistas, que têm pessoas que estão, antes de mais nada, lutando para isso, e que efetivamente, no final dos contos, se tornam joguetes, no caso do Kremlin, para argumentar que a invasão é legítima. Como é que a gente responde a isso? Não tem um argumento moral de defesa disso, mas tem um argumento de funcionamento lógico. Qual que é o funcionamento lógico? A gente estabeleceu uma ordem e tem que ter uma regra para a gente conviver. A gente não pode quebrar essa regra. A gente não pode, por exemplo, acabar com o Estado-nação. Por quê? É caos. A gente vai voltar para o império. Se não é Estado-nação, é o quê? É império. É reinado. E aí, como é que é? Ah, então a Rússia fala assim, não, tem uma galera aqui, e tem, né, na Moldávia, num território aqui no canto da Moldávia, na fronteira com a Ucrânia, Transnistria, que quer fazer parte da Rússia. Ah, não, mas tem uma galera em São Paulo que quer fazer parte da Rússia. Tem um bairro de São Paulo que quer ser território russo. E aí, como é que a gente vai gerar... Não, como é que a gente vai gerenciar isso, entendeu? Por exemplo, tem um estudo que mostra, fala, que na África, se a gente desse autonomia e independência para todos os povos que querem ter o seu próprio Estado, chuta quantos países nós teríamos só na África. Montanhas. Mais de 3.500 países. Só na África, só para vocês terem uma ideia. Tem 193 reconhecidos. Agora eu acho que você está trazendo um ponto muito bom. A grande questão, do meu ponto de vista, desse argumento de que, olha, existe uma legitimidade separatista e que, em última análise, é uma legitimidade do apoio, por assim dizer, e da guerra, pelo menos do ponto de vista daquilo que o Putin está publicizando dentro da Rússia, é que, no final das contas, a identidade da Ucrânia como país é absolutamente fundamental para que a Ucrânia como um todo consiga realizar suas políticas internas, consiga ter suas relações internacionais estáveis e tudo mais. Então, a gente não pode assumir que porque existe uma parte da Ucrânia que quer se tornar independente, que é legítimo um país externo entrar e se meter nesse conflito. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí, até que ponto o ucraniano não foi instigado, alimentado, armado e foi usado como uma marionete do projeto do Putin e da Rússia para fazer isso, que serve os interesses de segurança, os interesses expansionistas de recriação do Império Soviético dele, entendeu? Que, assim, eu falei... Quando eu falei aqui dos estados, do realismo, eu falei de movimentos de Estado, mas a gente não pode descartar a posição do líder. Quem? O Putin, que é um projeto pessoal de ser um grande tsara, um grande imperador. É, bom, quando a gente fala desses ucranianos aí que estão... que têm uma identidade mais russa e tudo mais, eu imagino que a gente esteja falando de uma população mais velha que viu a União Soviética e que talvez isso seja, inclusive, um agravante dessa situação, porque era um território que fazia parte da União Soviética e esse russo... O russo... O ucraniano Mar Novo, por exemplo, que não viu isso daí, ele talvez tenha uma identidade ucraniana mais forte. Mas o cara mais antigo... Acontece isso? O cara mais antigo... O filme é maravilhoso, hein, Igor? Que legal, cara. Ele tem uma identidade ligada à Rússia, que era o centro da União Soviética, muito mais forte. A gente vê esse fenômeno na Rússia também. É que isso me lembrou o Adeus Lenin, é um filme maravilhoso, recomendo para quem está em casa. Vamos voltar na história um pouco, porque parte desse argumento que você está trazendo é o argumento do Putin, e eu entendi o porquê você está fazendo isso, obviamente, e é interessante. O argumento dele é a Ucrânia não existe como país. Exato. A Ucrânia é uma parte da Rússia e nunca existiu. Ele não reconhece a identidade ucraniana como povo. E aí a gente tem que fazer uma distinção importante aqui, um parênteses. É uma diferença entre nação e Estado. O que é nação? É o povo. Existem vários povos do mundo que não têm o seu país. Por que um povo quer ter o seu país? Porque ele quer ser o dono do seu destino, do seu nariz. Ele quer ser soberano. Ele quer dizer a minha religião é essa, o meu jeito de viver é esse, eu quero fazer assim, do meu jeito, eu quero ser livre. Dá para a gente pensar em Israel, por exemplo. Discussões de Israel, é uma dessas. Por exemplo, os curdos. Os curdos é um povo que não tem país, que eles não têm Estado deles. Mas é uma nação diferente da nação síria, da nação turca, da nação iraquiana, do povo iraquiano. Ele é o povo curdo. Ele tem Estado? Não. O que o Putin está dizendo? Não existe nação ucraniana e não deve existir Estado, ainda mais. a ucraniana. É muito bom. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Ele nega a existência disso daqui. Por que ele faz isso? Isso é uma jogada de narrativa, de construção da lógica dele. Vamos ser bem preciso. Os ucranianos e os russos são muito próximos? São. São povos irmãos. da onde nasce a ideia do povo russo? Você tinha aqui nessa região um monte de tribos eslavas, caóticas, se matando, guerreando, pequenos principados e tal. Aí vem um cara, um reinado, um príncipe daqui, da Escandinávia, da Finlândia, um viking e ele para aqui. Aqui, um pouco, um pouco, nessa região aqui, por aqui. E aí todas essas tribos eslavas, elas falam assim, ele vai ser o nosso líder, porque ele vai trazer paz para nós, ele vai nos governar. Esse cara, ou esse povo que chega, é chamado de rãs. Os rãs, que são os antecessores da ideia do russo. Eram os russos de Kiev. Então, o primeiro russo, originalmente, como identidade de nação, ele é ucraniano. Você que está em casa, essa história é fantástica. Ele é ucraniano, ele não é russo. E aí, o que começa a acontecer? Eles começam a expandir, a conquistar vários outros principados, traz ordem, prosperidade, começam a descer aqui, começam a ter comércio com essa região do Mar Negro, chegam a ter aqui, Istambul, na Turquia, aqui está o Império Bizantino. Dali, eles pegam o cristianismo ortodoxo, levam os padres, monges aqui, levam um idioma novo para ensinar a Bíblia para eles, e começa a tomar forma um novo povo aqui, com uma religião própria, com uma língua própria, que é uma mistura entre eslavos e vikings, entre escandinavos e eslavos. E esse povo é o povo russo. Aí, chegam os mongóis, invadem isso daqui, destroem tudo, dominam tudo, e esses russos que estão espalhados por esses lugares, Bielorrússia, Ucrânia e um pouco da Rússia, estão subjugados. Começa a surgir um outro príncipe, um príncipe de Moscou, de Moscov, que é um russo daquele mesmo lugar, dessa região, e ele vira e fala assim, eu vou desafiar esses mongóis. E ele desafia e ganha. E aí nasce o povo russo, o principado de Moscova. E aí é o nascimento da Rússia. E aí o Putin está dizendo o seguinte... Que já é subsequente ao russo da Ucrânia. Depois, é depois, é posterior. Só que aí a Ucrânia desenvolve até uma história de mil anos de identidade própria, de mil anos construindo a sua história, foi dominada pelo Império Polonês, foi dominada pelo Império da Lituânia, é dominado posteriormente pelo Império Russo, depois pelos soviéticos, é invadido pela Alemanha. Então, assim, esse povo sempre existiu. Ponto. Quando que o Estado existiu? Um período muito breve, em 1917, ele existe por um período breve até o Império Russo ir lá e conquistar. E depois a União Soviética conquistando. E aí você fala assim, da onde vieram esses russos? Parte desses russos que falam que querem ser daqui, eles não eram daqui. Eles eram da onde? Eles eram da Rússia, que vieram para cá.